Quando eu me vi verde pela primeira vez, eu tive que me controlar para não chorar e derreter a maquiagem inteira. E fez tudo sentido, né? Tudo que a gente estava ensaiando durante um mês, quando eu me vi e comecei a ensaiar verde, foi quando tudo se encaixou para mim. Eu me via e olhava a minha própria mão, cantando Wizarding Eye, e eu via que eu era verde. Então, eu consegui entender completamente o que era aquela personagem, eu consegui me colocar muito mais no lugar dela quando eu me vi realmente verde. Eu consegui pensar, nossa, é isso, ela é verde, ela não é igual todo mundo. Então, acho que me ajudou muito com a criação do personagem. Foi muito emocionante. Bom, trazer a brasilidade para a Glinda e para o espetáculo realmente foi um grande desafio, porque a gente tem uma quantidade de material a respeito de Wicked no YouTube, na internet, que é impossível a gente não se contagiar pelas referências na internet. Mas esse era o meu grande desafio, era trazer uma assinatura para a Glinda, trazer brasilidade para a Glinda. Seria muito fácil reproduzir uma coisa que eu já assisti, uma referência, seria fácil. E eu confesso que eu não gosto de nada, que é muito fácil. Quem conhece a minha trajetória sabe disso. Então, quando ela me chama de Loura, eu falo assim, é, de fato, beijinho no ombro, porque eu estou aqui, estou a Loura, conquistei, e enfim, é uma realização incrível. E estava com frio na barriga esperando a hora de alguém dar essa notícia que seria produzida de fato no Brasil. Então, a hora que eu fico sabendo, acho que todo mundo teve uma comemoração interna muito grande, porque é uma realização, assim, estar aqui, encarnar o personagem e trazer isso para o Brasil, essa mega produção, acho que é uma realização para todo mundo. Então, eu sou fã há muito tempo. Eu também sou fã do IKID há muito tempo. Tenho uns oito anos que conheço a dessa. Eu era um adolescente, 16 anos, eu acho, eu tinha na época, e ouvia as músicas no iPod igual um maluco. Meus amigos não entendiam porque eu ouvia aquilo no iPod, enquanto eles ouviam o rock, o pop, e ouvindo pop. E assisti a peça três vezes, uma vez na Broadway, em Londres e em Los Angeles. E realmente, era um grande sonho fazer parte disso, desde criança. Também sou fã do IKID. Eu assisti seis vezes já. Uma vez sabendo que eu era aléufaba, e eu ouvia na perua indo para a escola, IKID também, adolescente, eu assisti a primeira vez, acho que eu tinha 16 anos, e me apaixonei, no final de Fine Gravity, eu estava aos prantos, e também falei, é isso que eu quero fazer. E eu ouvia na perua, loucamente, assim, no último volume. E, então, totalmente apaixonada pelas músicas, acho que uma hora eu até cansei, falei, nossa, não quis parar. Mas aí eu voltei, sempre ouvi muito o IKID, muito, sempre muito, muito apaixonada. E, assim, nunca, não imagino que eu vim para o Brasil, e que eu faria léufaba, e que o Brasil ia ganhar as presentes de ter um IKID aqui. Vai ser muito legal. Gente, hoje tem o tempo que vamos mais duas perguntas. Antes de encerrar. Eu queria perguntar para o Jonathan, se não é no estado, como foi a preparação para fazer o personagem, e quais são as principais diferenças da TV, da Ká, e a surpresa do comentário. As principais surpresas e diferenças. A gente escuta muito isso, né? Eu, particularmente, escuto muito, speak up, speak up, speak up, porque a gente tem uma linguagem de TV que é diferente. No teatro, a gente tem que trazer tudo um tom a mais. Mas acho que a preparação principal para o Fierro é, acho que a energia. Ele tem uma energia muito alta, por mais que ele tenha essa filosofia de ser easygoing, dançar pela vida, o que ele faz, aquele primeiro número dele, eu e o Lloyd, a gente tem que ter um preparo. muito grande. É muito desgastante fazer aquilo e manter a afinação, manter a energia. A gente usa, a gente está com o microfone, o fio, então tem muita coisa em jogo ali, né? E acho que a preparação maior é essa, é estar descansado, estar ali no ponto de equilíbrio, dormir bem, se alimentar bem, porque qualquer derrapada se influencia mesmo, não tem jeito. E a gente fica meio que samurai, né? Atleta da voz, né? Vivendo para isso. Eu gosto, tenho prazer em fazer isso, essa preparação, tudo que envolve, até a gente chegar ali no palco, é um dos baratos, assim, da profissão para mim. Então, é muito gratificante a gente ver esse resultado no palco de uma preparação que vem, da hora que a gente acorda, sabe? Já tem que estar preparado emocionalmente para isso. É muito gratificante. Eu sou a Andressa, do Portal Pana. Eu queria perguntar para vocês, se vocês foram convidados para fazer o IKED, se vocês participaram de um processo de seleção, como que foi a audição e esse processo de vou ter que mostrar o meu talento para participar disso? Como que foi essa experiência para vocês? Foi exaustivo. O momento da audição é um momento de muita ansiedade para quem está sendo testado. Então, você tem ali, talvez, dois minutos onde você tem que estar na sua alta performance mostrando que você é bom o suficiente para conquistar um papel. Diante de pessoas que fazem isso no mundo inteiro, no mundo inteiro, eles viram artistas se preparando e, enfim, querendo alcançar esses papéis. Eu, particularmente, estava em um outro espetáculo em outra cidade e, às vezes, eu tinha sete horas de folga num dia e eu usava essas sete horas para pegar uma ponte aérea, vir, fazer a audição, voltar para o Rio de Janeiro e fazer o espetáculo no Rio de Janeiro. Então, imagina que, debaixo de toda essa confusão, você tinha que estar ali provando que você é bom o suficiente. Então, foi exaustivo. Foram cinco semanas de audição e, nossa, quantas pessoas se inscreveram? Duas mil pessoas. É, aí eles tinham duas mil pessoas inscritas e finalizaram com um elenco de 34. Sendo que dessas duas mil, duas mil, várias eram ídolos. Eu estava concorrendo com ídolos. Mas, eu acho que a gente... encantou a Lisa pela autenticidade, por realmente ter buscado uma assinatura muito particular de cada um. E eu acho que... Tinha dias que a gente entrava na sala de audição, e a gente só via monstros. Nossa, que ela ia... Nossa, que ela ia... Nossa, que ela ia... Nossa, que ela ia... Só tinha mulher, assim, incrível. Todo mundo junto ali, a gente olhava e falava, quem que vai sair daqui? Ah, e tem uma curiosidade bonitinha, assim... A Mira saiu da audição dela, e eu já ia entrar na minha, e ela virou, me olhou no olho e falou assim, sabe, será que é a gente? Quase chorando, assim. Eu falei, ai, tomara que seja. Sim, tomara que seja. Sim, tomara, tomara que seja. E hoje, a gente está aqui. Antes da gente encerrar, eu gostaria de dizer uma última palavra.